E a máquina laser da vez, essa aqui da Longer, modelo raiz 5 de 20 watts de potência. Precisaremos do pacotinho que está escrito Step 1. Aqui dentro vem quatro parafusos M525 e essas quatro cantoneiras. Essa estrutura que está escrito Longer fica para cima. Essa estrutura que tem a graduação e aqui tem um pino é a estrutura do lado esquerdo. Esse pino fica aqui para fora e ali para trás. Essa peça semelhante à da frente, mas que não tem a logo, é a peça de trás. Essa última peça que sobrou é a estrutura do lado direito. Esse lado que tem um buracão aqui, para esconder a cabeça do parafuso, fica aqui para fora. Pegaremos aqui a cantoneira. Ela vem aqui dentro. Olha só. Beleza? E também vem aqui dentro. Olha só que fácil. E aqui na lateral, basta colocar o parafuso M525. Aqui eu pego a cantoneira. Vem aqui dentro. E agora, ela vem aqui dentro. Na sequência, eu vou colocar um parafuso M525 aqui na lateral. Para que vocês possam ver melhor. Vou girar aqui a estrutura. Muito fácil. Colocamos aqui a cantoneira. Colocamos aqui dentro da estrutura. Aqui vem o parafuso. Aqui vou pôr a última cantoneira. E aqui o último parafuso. Agora eu vou ter que apertar as quatro cantoneiras pelo lado de dentro. Você vai notar que tem dois parafusinhos nelas. Este lado que tem o motor, fica aqui para o lado esquerdo. Aqui é onde fica o modo laser. Fica para frente. E essa peça vem aqui. Levante um pouco a sua máquina. Deixando uma angulação aqui de 45 graus mais ou menos. E você vai soltar. Observe se essa peça está descendo assim. Livremente. Se ela estiver despencando. Ou se estiver muito presa. Aqui embaixo. Temos parafusos dos dois lados. Que podemos apertar ou afrouxar. Pegaremos o pacotinho. Que está escrito Step 3. Aqui dentro. Vem um parafuso M528. Vem uma buchinha aqui de nylon. E vem oito parafusos M516. O display. Vem aqui. Do lado direito. O menor parafuso. Aquele M528. Vem aqui. Este buraco. Pegaremos um parafuso M516. Vem aqui. Vamos pegar um pé. Um parafuso vem aqui em cima. Outro parafuso vem aqui. Vamos pôr os pés aqui de trás. Para facilitar o trabalho. Rotacionei aqui a máquina. Pegaremos aqui o último parafuso. E aquela borrachinha de nylon. Que vem aqui dentro. E vem aqui. Nesta lateral do projeto. Na mesma lateral que tem o motor. Pegaremos o pacotinho do passo 4. Aqui dentro tem quatro parafusos. M516. Quatro porquinhas M5. Duas correias. E tem aqui. Dois botões de fim de curso. Vamos pegar uma correia. Os dentinhos dela ficam para baixo. Ela passa aqui. Vamos pegar aqui. Um parafuso. Que já está com a parquinha. E vem aqui para travar a correia. Passa por força e girar. Vamos puxar aqui. Até pegar a ponta da correia. Ela passa aqui por baixo. Desse enrolamento. Aqui passou por baixo. Vamos passar a pontinha aqui por cima. Dessa engrenagem cromada. E a pontinha vai passar debaixo dessa polia. Bem simples, né? A correia passa debaixo dessa polia. Por cima dessa engrenagem. E debaixo aqui dessa outra polia. Aqui pegamos a ponta. Vamos trazer até aqui no final. Aqui vamos tracionar a correia. Por um parafuso. Para travar. Vamos dividir o processo. Aqui do outro lado. Aqui a gente coloca a pontinha da correia. Deixando os dentinhos virados para baixo. Aqui a gente trava com o parafuso. A correia passa debaixo aqui dessa polia. Agora vai passar aqui por cima da engrenagem. Passei aqui por cima da engrenagem. Vou pegar a pontinha. A pontinha será passada aqui por baixo da polia. Agora basta passar aqui nesta ponta. Por dentro do furinho. Vamos esticar aqui. Apenas puxando com o dedo mesmo. E trabar com o parafuso. Vamos colocar os dois fins de cursos. Para isso fica mais fácil deixar a máquina de ponta cabeça. De acordo com o manual. Eu vi que um fim de curso vem aqui na frente deste adesivo. O outro fim de curso. Vem aqui na frente deste outro adesivo. Aqui do display. Sai um fio bem pequeno. Que está escrito Y. Ele vem aqui neste fim de curso. Teremos um conector que está escrito X. Vamos passar aqui por baixo da estrutura. Ele vem aqui no fim de curso. Do X. Este conector grande que está escrito Y. Ele vem aqui no motor. Do eixo Y. Só tem uma maneira de encaixar. Este conector que está escrito X. Vem aqui no motor do eixo X. Aqui sobrou o conector. Do modo laser. Que a gente vai instalar agora. Dentro do pacotinho do passo 5. Aqui dentro teremos dois parafusos. M320. Vamos pegar o modo laser. Este aqui é o de 20 watts de potência. É bem parrudo. Aqui onde vai os fios. Esta chaveta é de fazer o foco. Um parafuso vem aqui embaixo. Outro parafuso. Vamos pôr aqui ao meio. Leve apertadinho. Apenas para não cair temporariamente. E esta canaleta vem aqui neste vão. Último conector que faltou. Este aqui do modo laser. Basta por aqui atrás. Agora eu vou te ensinar então como que faz o foco. Você vai pegar a peça. Que será feito o trabalho. Tanto faz se é gravura ou corte. Você vai colocar aqui debaixo do modo laser. Você vai afrouxar aqui os parafusos. Você vai abaixar esta alavanca. Beleza. A alavanca está abaixada. Você vai descer devagarzinho o modo laser. Até que esta alavanca encoste ali na peça. Aqui relou. Então eu posso apertar aqui. Os parafusos. Posso recolher a alavanca. Esta é a altura do foco. Esta feito perfeitamente. Já temos a máquina montada. Agora vamos precisar de um computador. Para aprender como baixar. Como instalar. E fazer todos os ajustes no programa. Então se embora. Aqui pelo computador. Entre no Google. Aqui você vai digitar. Laser. G. R. B. L. Vai dar um enter. Você vai clicar aqui. No primeiro link. Download. Laser. G. R. B. L. Você vai clicar aqui em download. E vai ser feito aqui o download do programa. Aqui na pasta download. Vamos clicar aqui no programa. Com o botão do lado direito. Executar como administrador. Aqui vamos clicar em next. Habilitar aqui para criar um ícone na área de trabalho. Vamos clicar em next. Install. Deixe aqui selecionado. Para o programa abrir. Agora você vai clicar em finish. Habilita aqui a caixinha. Clique em accept. Voltaremos aqui no navegador. Vamos digitar aqui. Laser. G.R.B.L. Custom Buttons. Vamos clicar aqui no primeiro link. Vamos rolar a página para baixo. E vamos clicar aqui em download. Vamos vir aqui no programa. Clicar aqui. Com o botão do lado direito. Importar botões customizados. Vamos vir na página downloads. Vamos clicar aqui no custom button. Que a gente fez o download. Clicar em abrir. Vamos clicar sim. 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 Beleza. Já estão os botões aqui customizados. Precisaremos instalar o driver. Vamos vir em ferramentas. Instalar driver. Vamos clicar em install. Ok. Já está instalado. Eu posso fechar. Nesse exato momento. O programa está configurado. Essas configurações são feitas apenas uma vez. E como que a gente pega um desenho da internet. E manda aqui para o programa e faz as configurações. Aqui no Google. Vou digitar o que eu desejo. Por exemplo. Se eu digitar aqui Wi-Fi. Eu posso pegar o símbolo do Wi-Fi. Para fazer um corte. Ou fazer uma gravura. Vamos pegar algo bem simples. Como por exemplo. Um coração. Pode ser vermelho mesmo. Não tem problema. Vou clicar aqui. Com o botão do lado direito. Salvar a imagem. Na área de trabalho. Salvar. Aqui eu vou clicar em arquivo. Adicionar arquivo. Vou selecionar a imagem. Que a gente baixou na internet. Clicar em abrir. Aqui em ferramenta de conversão. Temos essa primeira opção. Que é recomendado para gravura. Gravura vai ficar exatamente igual a imagem. Caso queiramos deixar todo cheio de pontinho. Ou seja. Mais parecido com o desenho. A gente pode habilitar. Esse pontilhamento aqui. Caso você for realizar corte. Habilita vitorial. Que o corte vai ser feito. Nessa região aqui. Que está vermelho. Aqui temos algumas ferramentas. Como girar. Por um lado. Girar para o outro. Recortar. Espelhar. Por exemplo. Em recortar. A gente consegue recortar. E fazer só metade do coração. Por exemplo. Podemos desfazer. Eu vou fazer gravura. Vou deixar a primeira opção. E vou clicar aqui em avançar. Aqui em velocidades. A gente deixa a velocidade que a gente deseja. Aqui está em milímetros por minuto. Opções do laser. Se você for realizar corte. Você vai deixar M3 constante power. Se for realizar gravura. Você vai deixar M4 dynamic power. Porque aí o laser consegue ficar variando. E dar contraste. Aqui em tamanho. Está o tamanho do nosso desenho. Que é 100 milímetros. Por 92 milímetros. Caso você queira alterar. Você consegue alterar aqui. Com o cadeado fechado. Vai alterar nas mesmas proporções. Se você abrir o cadeado. Você consegue alterar só a largura. Ou só a altura. Fabrício. Qual potência do laser eu coloco. Ou qual velocidade eu coloco. Pode ficar bem tranquilo. Vou te dar uma super dica agora. Clique aqui nesse ícone. Aqui em laser molde. Vamos selecionar. A nossa máquina. Ou uma máquina. Que tenha potência parecida com a nossa. Vamos ver aqui. Tem a Longer High 5. De 5 watts de potência. Mas a nossa máquina. É de 20 watts de potência. Pode chegar até 24 watts. Então vou selecionar. Essa primeira aqui. Que é 22 watts de potência. Qual material que a gente vai trabalhar. Clica aqui. E aqui eu seleciono. Vou trabalhar com MDF. Mas tem também. ABS. Acrílico. Bambu. Madeira mais dura. Vou deixar MDF. Action. Quero fazer. Cut. Ou seja corte. Ou engrave. Que seria gravura. Quero fazer engrave. Aqui aparece algumas sugestões. Potência em 100%. Velocidade 15 mil milímetros por minuto. Passadas. Uma. Basta clicar em aplicar. Que dessa maneira. O programa coloca as configurações aqui. Automático para a gente. Basta clicar em criar. Aqui nessa lateral do display. Vem a fonte de alimentação. Aqui em cima. Vem um cabo que vai conectado no computador. Se você quiser fazer o trabalho. Pelo cartão micro SD. Ele vem aqui. Nesse slot. Para ligar a máquina. Basta apertar aqui. Este botão. E aqui na lateral. Temos o botão de emergência. Aqui basta girar. Vou clicar agora. Para ligar a máquina. Agora sim ligou. É um barulho um pouco alto. Aqui pelo programa. Vamos conectar a nossa máquina. Olha só. Vou vir aqui com 3. E vou clicar em conectar. Beleza. Beleza. A máquina já está conectada. Aqui nas flechinhas. Eu consigo clicar. E movimentar a máquina. Olha para frente. Ou para trás. Ou quem sabe para a esquerda. Ou quem sabe para a direita. Também é possível. Movimentar aqui. Com a própria mão. Para o local que a gente deseja. Vamos ter que clicar aqui neste ícone. A função dele. É que a gente pegue a peça. E coloque no meio do modo laser. Então bem provável. Que aqui é o meio do modo laser. Ao clicar aqui. Em frame laser on lower power. O que vai acontecer. Vou clicar uma vez. O laser vai passar. Pela região. Que será feito a gravura. Você vai ver se está perfeito. Onde que você quer. Ah Fabrício. Eu acho que eu tenho que movimentar um pouquinho para o lado. Essa caixinha. Então. Basta movimentar. E ver se agora. Vai estar no local correto. Caso esteja na região correta. Você vai vir aqui em cima. E aqui você pode selecionar o número de passadas. Para gravura. Recomendado apenas uma passada mesmo. E você vai clicar aqui em iniciar. Aqui é o tempo para você pôr o óculos. E a máquina vai iniciar a gravura. Aqui no computador. Você consegue acompanhar em tempo real. Tem a opção aqui ó. Parar né. Depois tem a opção continuar. Se você desejar. Caso você queira dar um stop. Ou seja. Abortar a missão. Basta clicar aqui em sim. E ali está sendo feita a gravura. Bem rapidinho. Questão de minutos. Vamos aproveitar essa caixinha. E realizar um corte. Basta vir aqui em arquivo. Recarregar o último arquivo. Vou vir aqui em vetorizar. Essa região que tem a linha vermelha. É onde será feito o corte. Posso clicar em avançar. Vamos vir aqui ó. No símbolo. Que tem na lateral. Para a máquina recomendar para a gente as configurações. Eu estou utilizando o MDF. O que que eu vou fazer? Engrave. Não. Vou clicar aqui. Colocar cut. Aqui em thickness. Eu seleciono quantos milímetros tem o meu MDF. No caso ele tem 5 milímetros. O programa recomenda a potência em 100%. Velocidade 200 milímetros. Quantidade passada as duas. Vou clicar em aplicar. Modo laser. Temos que colocar constante power. M3. Basta clicar em criar. E aqui galera. Quantidade passada é duas. Colocar aqui duas. Aqui eu vou ligar a máquina. Vou selecionar aqui a porta correta. Clicar aqui em conectar. Beleza. Minha máquina está conectada. Vou clicar aqui nesse ícone. E vou colocar a peça no centro do módulo laser. Está mais ou menos correto. Vou clicar aqui em frame. Aqui a gente vai ver a região que vai ser feito o trabalho. Deixa eu ver ali. Aqui a gente vai observando. Citar no local que a gente deseja. Aqui vou clicar em iniciar. E já vai iniciar aqui o corte. Aqui pessoal. Eu consigo observar. Que uma vez apenas. Já seria suficiente para realizar o corte. Porque o laser. Ele está varando. Lá embaixo. Na parte de baixo da caixinha. Olha só que perfeição que ficou. O corte. Olha lá. Como eu disse que estava varando. Lá de baixo. Leia.